Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela Souza, advogada, sócia da Escola Brasileira de Direito das Mulheres e neste curso específico para mulheres, a ideia é que a gente apresente para vocês, nossas alunas, como que funciona a lei e tire um pouco essa mistificação a respeito de legislações. Muitas vezes a gente não sabe direito como a coisa funciona e fica com medo de ir até uma delegacia, pedir uma proteção e muitas vezes a gente não sabe o que vem depois desse pedido. O pedido de medida protetiva e o registro de ocorrência, ele funciona de forma muito rápida e muito, como é que eu posso dizer para vocês? De uma forma muito eficiente, na maior parte das vezes. E dada essa primeira proteção, e essa proteção é um processo judicial, tem número, tem um juiz ou uma juíza que decide sobre essas questões e gera um processo judicial. No direito a gente chama isso de processo cautelar, que é um processo muito rapidinho com o objetivo de resolver uma urgência. E a urgência da medida protetiva é a garantia da vida das mulheres. Esse processo cautelar, ele vai seguir e sendo cumprida a medida protetiva, ele vai finalizar. Não sendo cumprida a medida protetiva, podem ocorrer outros desdobramentos e até a prisão do ofensor. Um ponto que muita gente fica em dúvida é que, ao registrar o boletim de ocorrência, quando a mulher vai lá para pedir uma medida protetiva, ela é questionada se ela deseja representar criminalmente. O que significa isso? Se ela deseja que ele responda também pelo crime que cometeu ao gerar aquele pedido de proteção. Existem crimes que, apenas denunciados na delegacia, já correm de forma independente da vontade da mulher e existem outros crimes que precisam da representação da mulher. Independente do crime, ele pode vir a virar um segundo processo, uma ação penal. A lei Maria da Penha, ao definir alguns comportamentos, lá em 2006, quando iniciou no nosso país, alguns desses comportamentos não eram crime, como por exemplo a violência psicológica, que passou a ser crime há pouco no nosso país. Mas, mesmo não sendo crime, se verificava que aquele comportamento e aquela conduta, elas precisavam de uma proteção, elas precisavam terminar. E por isso, então, a medida protetiva, que é um dos processos. O segundo processo, ele vai buscar a responsabilidade criminal. Ou seja, se houve uma agressão, uma lesão corporal, esse segundo crime, essa ação penal, esse segundo processo, ele vai discutir e analisar se existem indícios de que o ofensor, de quem cometeu a violência, de fato cometeu e qual é o resultado, se tem materialidade. Aqui, nesse processo, sim, as provas, elas são observadas com um pouco mais de necessidade de outras provas que não só a palavra da vítima. Se na medida protetiva, a palavra da vítima é o suficiente, na ação penal, ela é analisada também com um contexto. Que contexto é esse? Exames para verificação das lesões, comprovantes, atestados psicológicos, depoimentos. E este contexto, ele é analisado para que a gente, o juiz decida, se a conduta que aquele ofensor tomou, ela merece ser condenada. Ele vai responder por uma ação penal e ele vai ter uma sentença condenatória. Uma questão super importante sobre os crimes de Maria da Penha é que não são aceitas transações penais. Ou seja, é um crime tão relevante o cometido contra a mulher, que o ofensor não pode negociar o pagamento de uma cesta básica ou questões assim. Então, muito embora algumas condutas tenham penas muito pequenas, como é o caso de alguns crimes que a gente escuta na internet e nas notícias, de que um agressor foi condenado a 20 dias, essa condenação, ela tem um impacto relevante na vida de um homem. E ela é somada a outros fatores. Ou seja, quando eu falei que o descumprimento de medida protetiva é crime, ele gera não apenas a possibilidade de prisão, mas também uma nova ação penal para se verificar qual o crime foi cometido, se de fato houve o descumprimento. É muito comum, infelizmente, e essa é uma das causas da exaustão das mulheres que levam questões ao judiciário. É muito comum que a mulher tenha mais de um processo penal. Um processo para verificar a primeira conduta que gerou a violência, outros processos de descumprimento, mas é muito relevante porque as penas elas vão se somando e a justiça ela é sendo feita. Então, para a gente ter uma responsabilidade criminal, a gente precisa de um contexto probatório e levar essas questões ao processo, buscando o Ministério Público, a Defensoria Pública ou advogados e advogadas da melhor confiança de quem está ali naquele processo. É sim dado o direito ao homem de responder e todas as provas são ponderadas. Aqui na ação penal, também é importante a palavra da vítima, mas ela é analisada como uma forma do contexto, de tudo que ali está. Por isso que é muito importante buscar depoimentos, ter fotografias, atendimentos médicos e qualquer outro tipo de prova, porque muito embora para aquela proteção inicial das 48 horas, a gente não precise, para a ação penal isso vai ser necessário e importante. Este processo, ele vai tramitar em uma vara criminal, de preferência nas cidades onde existem juizados de violência, nos juizados de violência doméstica, e é possível sim recorrer a outras instâncias, caso a sentença não seja favorável. E quando não existem mais recursos, essa pena, ela vai ser cumprida, independente do dia, independente de qual é o tempo, essa pena, ela vai ser dada observando questões relevantes, agravantes e questões que possam sim trazer a violência contra as mulheres. Ela é trazida, o desprezo de gênero, ele é sempre trazido, se a atitude foi baseada nesse desprezo de gênero ou não. Então, na aula de agora, a gente viu que quando a gente pede uma medida protetiva, a gente pode também começar com uma ação penal. Essa ação penal, dependendo dos crimes, ela não depende exclusivamente da nossa vontade e ela pode, inclusive, seguir sem a nossa representação. Alguns outros crimes precisam da nossa representação. E esse processo penal, ele vai ser analisado diante do contexto, levando em consideração, sim, a importância da palavra da mulher, ainda porque acontece em ambientes íntimos, mas levando em consideração todo o contexto probatório. Então, saber disso ajuda a mulher a se preparar para o que pode vir, para o que pode acontecer e também entender que, muito embora a proteção, ela seja imediata, naquelas 48 horas, o resto do processo pode demorar um pouco e isso faz parte do prosseguimento, do andamento dos processos no nosso país. Mas são levados com atenção e com a relevância necessária para que se combata toda forma de violência contra a mulher. Até a próxima!